O homem é como forno micro-ondas, você ligou, pipi, 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 ele tá quente, mulher não, mulher é fogão a lenha, tu tem que tacar fogo de manhã, banar de tarde, soprar de noite, pra no final da noite. Ela demora a pegar fogo campeão, mas depois que pega, passa o churrasco a noite toda, o que eu não sei é se você tem espeto pra tal façanha, isso é a minha dúvida.